E aí galera! Bem-vindos ao canal Olá Ciência, o lugar onde você descobrirá a resposta para aquelas perguntas que rodeiam a nossa vida. Como ficamos bêbados com álcool? Por que envelhecemos? Por que algumas pessoas sentem mais frio que outras? Além de curiosidades sobre ciência, aqui no canal você terá a oportunidade de entender como é que uma vacina ou remédio é criada, quem são e como é a vida dos cientistas que trabalham todos os dias para melhorar a saúde no Brasil e no mundo. Finalmente, com o canal, eu gostaria de dar para vocês em cada vídeo um motivo para se apaixonar por ciência, por um mundo que não enxergamos, mas que dita quem somos. É o mundo das moléculas, das reações químicas que nos mantêm vivos e das doenças que podem levar àqueles que amamos. E o mais importante, não precisa entender nada de ciência, nem ser um cientista para ver, mas se você vir por tempo suficiente, vai começar a enxergar o mundo com um outro olhar. Por isso diga, Olá Ciência! Se inscreva no canal e prepare-se para descobrir esse mundo de infinitas perguntas, que quando respondidas, abrem as portas para mais questões. Bem-vindo à ciência! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri